É uma honra para mim poder participar nessa noite da nossa Escola de Fé e Cidadania, uma iniciativa que ganhou força durante o tempo da pandemia. A pandemia também trouxe muitas coisas boas, que eles já estão acompanhando, não é? Então, o nosso tema é esse tema do compromisso social. O compromisso social da cristã, a luz da doutrina da igreja. Eu pretendo desenvolver isso em quatro pontos. Primeiro, dar uma ideia inicial do que é doutrina social da igreja. Nós precisamos aprofundar muito nesse tema. Esse também é um dos objetivos da nossa Escola de Fé e Cidadania, porque o nosso compromisso social, graças a Deus, aqui na nossa realidade da Baixada Fluminense, na nossa diocese, é bastante grande. Mas muitas vezes nos faltam esses fundamentos da doutrina social da igreja e nós temos muitos instrumentos para isso. Então, uma ideia da doutrina social da igreja. Depois eu fiz uma opção para falar da participação social na questão política, porque o Papa Francisco, repetindo algo que o Papa Paulo VI disse, a participação na política é uma forma preciosa de caridade. Talvez nós tenhamos que exorcizar a política de tantos espíritos impuros, como Jesus faz no Evangelho, porque, de fato, nós estamos vendo a urgência de se falar melhor e de se posicionar melhor sobre o tema. Depois, partindo do documento da CNBB, o documento 105, sobre os cristãos leigos e leigas, ilustrar algumas outras maneiras de participação dos leigos e leigas na sociedade e apontar alguns desafios que me parecem atuais para a igreja em saída, diante da condição sociopolítica que nós estamos enfrentando. Então, vamos já começar, para não perder tempo, a falar um pouquinho sobre o que não é e o que é a doutrina social da igreja. Nós ouvimos falar tanto sobre isso e nós também temos um instrumento, aí coloquei uma foto de um instrumento que é mais ou menos recente, onde se procurou fazer um compêndio da doutrina social da igreja para que todo mundo tivesse acesso. E esse material você pode encontrar, inclusive, na internet, digitalizado, de fácil acesso. O que não é? Vamos começar pelo negativo. O que não é a doutrina social da igreja? Porque, como eu dizia, pode haver um pouco de confusão acerca daquilo que a gente espera da doutrina social da igreja e que não é pretensão da doutrina social da igreja. Então, aqui elenquei alguns elementos que não são pretensão da doutrina social da igreja, não é a doutrina social da igreja. Não é uma terceira via. A doutrina social da igreja não apresenta um sistema econômico, político, que nós, cristãos, consideramos como ideal e que deve ser implantado. Mesmo se oferece uma crítica, por exemplo, ao capitalismo, ao socialismo, não propõe um sistema novo, uma via de meio. Depois, não é uma proposta técnica a doutrina social da igreja, mas é uma doutrina moral, parte daquela concepção que nós temos da pessoa humana e da vocação fundamental de todo ser humano, que é a vocação ao amor, a vocação à vida eterna, à vida plena. Depois, a doutrina social da igreja também não é uma utopia, no sentido de um ideal social impossível de alcançar. Não pretende descrever um paraíso aqui na Terra. A gente, às vezes, pode se enganar e se iludir pensando que vamos alcançar o paraíso aqui na Terra. Não vamos onde aqui pudéssemos alcançar toda a perfeita realização. Não, também não é isso a doutrina social da igreja. É bem pé no chão a doutrina social da igreja. Também não é um conformismo, uma resignação diante das realidades existentes, mas pretende desafiar o ser humano, criando uma tensão boa entre realidades temporais, como elas são, com suas possibilidades, com suas dificuldades, e o ideal do evangelho. Então, procura soluções que são dignas da pessoa humana. Depois, uma coisa importante também, para finalizar sobre o que não é a doutrina social da igreja, é que é uma doutrina dinâmica. Não é uma doutrina fixa, estática, mas ela está em contínuo desenvolvimento, como daqui a pouco vou lembrar. A doutrina social, como nós conhecemos hoje, nasceu com a questão operária, no final do século XIX, lá com o Papa Leão XIII, e em cada década, ou em cada ano agora, como tudo é tão acelerado, a gente precisa continuar aprofundando nesses temas, de acordo com as circunstâncias históricas, os tempos, os lugares, os desafios. Mas o bonito é isso, diante de tudo o que está acontecendo, o evangelho traz sempre uma luz para ajudar os cristãos a viver o ideal do amor, que é esse o ideal fundamental. Jesus fala nisso, vão conhecer que vocês são meus discípulos. se vocês se amarem uns aos outros. Isso é tão importante que a gente lembre na hora de hoje, porque hoje há tantos cristãos que se ferem mutuamente, e é bom a gente recordar que o essencial do nosso seguimento de Jesus é que nós nos amemos uns aos outros. E diante das realidades complicadas, complexas, difíceis, contraditórias, sociais, históricas, o evangelho tem uma resposta. Por isso, a doutrina social é dinâmica. Agora, em rápidas palavras também, o que é a doutrina social da igreja? Como eu dizia, a doutrina social da igreja nasce do encontro do evangelho. Isso aqui é importante. A fonte, daqui a pouco vou voltar nesse assunto, a fonte da doutrina social da igreja é o evangelho e as exigências éticas que o evangelho, o reino de Jesus Cristo tem, com os problemas da vida em sociedade. Lembrava que o primeiro documento moderno da doutrina social da igreja, porque o primeiro documento é o evangelho, mas o primeiro documento moderno da doutrina social da igreja é sobre as coisas novas, a Heron Novaro, do Papa Leão XIII, que foi um texto profético, quando completou 100 anos, e o Papa João Paulo II escreveu uma carta também, centésimos anos, para comemorar os 100 anos dessa carta. Ele ali mostrou como aquela carta foi profética para todo o século XX. Então, uma possível definição, sempre precária, mas que a gente pode apresentar sobre a doutrina social da igreja, é que ela é um conjunto dos princípios de reflexão, eu vou retomar isso nos próximos slides, dos princípios de reflexão, dos critérios de juízo e das diretrizes de ação, cujo fim principal é interpretar as realidades sociais, examinando se essas realidades sociais estão conformes ou não conformes com aquilo que o Evangelho ensina sobre o ser humano, sobre a vocação do ser humano nessa terra, a sua vocação transcendente, para assim poder orientar a ação do cristão e da cristã. Então, a doutrina social é o resultado dessa reflexão sobre a complexidade da existência humana à luz do Evangelho. Então, nós, as raízes da doutrina social, nós temos na própria história da salvação, na palavra de Deus, na pregação do reino de Jesus, na experiência e no testemunho das primeiras comunidades cristãs. E aquele documento, lá do ano 86, sobre a teologia da libertação da congregação para a doutrina da fé, lembrava que o ensinamento social da igreja nasceu do encontro da mensagem evangélica e das exigências dessa mensagem resumidas no mandamento supremo do amor, com os problemas que emanam da vida da sociedade. Bom, coisa que já aí repeti, né, de alguma forma. Então, o conteúdo, como a gente lembrava, tem a ver com esses princípios e valores, critérios de juízo e orientação para a ação. Que princípios e valores a doutrina social da igreja considera como fundamentais? A dignidade da pessoa, o bem comum, a solidariedade, a participação, a propriedade privada e o destino universal dos bens. São esses, em alguns ou outros poucos, mas esses princípios fundamentais que sempre vão inspirar a nossa ação social. E os valores fundamentais são esses que já conhecemos bastante bem. A verdade, a liberdade, a justiça, a caridade, a paz. Sobre critérios de juízo, a doutrina social da igreja procura estabelecer critérios de juízo acerca de sistemas econômicos. O Papa Francisco agora tem nos exortado a pensar numa economia nova, porque, como ele também tem dito, essa economia, do jeito que ela é hoje, ela mata. E nós temos assistido isso. Então, a doutrina social da igreja procura estabelecer critérios de juízo. Qual economia, de acordo com a dignidade da pessoa humana? Diante da desigualdade social que a gente vive, essa economia precisa ser muito questionada. Então, critérios de juízo sobre sistemas econômicos, instituições, estruturas. Por exemplo, o juízo que a igreja lançou sobre o comunismo, sobre o liberalismo, sobre o racismo, o fenômeno da globalização, o salário justo, etc. E tudo isso para orientar a ação. O Papa João Paulo II, na centésimo ano, dizia que a doutrina social da igreja não é uma teoria. Ela precisa desembocar na ação. Todos esses princípios que a gente falava antes têm a ver com a ação. Orientações para a ação, juízos contingentes sobre situação histórica, a partir da experiência pastoral da igreja e de um discernimento cristão da realidade. Por exemplo, algumas orientações que, ao longo desses anos, nós fomos assumindo como a opção preferencial pelos pobres, o diálogo, o respeito à autonomia das realidades políticas, econômicas, sociais. Alguns exemplos aqui, nós temos a sugestão do perdão da dívida internacional. Lembremos que o Papa João Paulo II fez essa sugestão. O Papa Francisco também retomou. A reforma agrária, a formação de cooperativas, etc. São orientações para a ação que brotam da doutrina social da igreja. Bom, então eu quis fazer esse preâmbulo. Isso é uma mania que eu tenho para que a gente possa entrar um pouquinho mais confortável nos temas que a gente assume. Para a gente também perceber que esse tema da participação do cristão, da cristã na vida social, a reflexão que a gente faz aqui brevemente é uma reflexão que parte de uma outra reflexão mais aprofundada da doutrina social da igreja, que não vem simplesmente de questões ideológicas. Hoje, o mundo está muito dividido em ideologias e as pessoas, infelizmente, também estão divididas porque pensam diferentes. Como será bom que a gente procure fomentar durante essa campanha da fraternidade a capacidade da escuta mútua, a intolerância de todos os lados, de todas as partes. Nós fechamos os ouvidos, não queremos ouvir o outro. O outro sempre traz coisas que podem nos enriquecer. Também o evangelho para nós é luz, a doutrina da igreja também para nós é luz, para dizer, bom, isso aqui não está de acordo com a dignidade da pessoa, isso aqui não convém segundo o projeto de amor que Deus tem, mas nós queremos também aproveitar esse tempo da campanha da fraternidade para ouvir todo mundo, não ouvir só quem a gente gosta de ouvir. Às vezes, é muito fácil ouvir quem a gente gosta de ouvir. Também é preciso ouvir quem a gente não tem tanta afinidade com os pensamentos, mas abertos, porque sempre há riquezas que iluminam a vida da gente. Mas dizia que esse tema da participação na política, a participação social, que é o tema do nosso encontro, tem a sua fonte de reflexão na doutrina social da igreja. Começo com essa afirmação, que é uma afirmação de dois papas, o Papa Paulo VI e agora o Papa Francisco, falando da participação do cristão, da cristã, na política como uma forma preciosa de caridade, de amor, de amor ao próximo. É sempre bom a gente lembrar alguma coisa que é fundamental quando a gente fala de política. Talvez pelos preconceitos que nós fomos já adquirindo ao longo dessas décadas, com relação, desses séculos, com relação à política, a gente pode esquecer dessas coisas elementares. É sempre bom lembrar que a política autêntica tem a ver com o interesse da polis, a polis em grego significa cidade, o lugar onde todos vivem. Se todos vivemos na cidade, seja ela grande, seja ela pequena, seja ela bem arrumada, mal arrumada, interessa a todos nós o que interessa à cidade. Não interessa só a um grupo de pessoas, a chamada classe dirigente. Não, não interessa só a eles, interessa a todo mundo e também a nós cristãos, porque nós temos do nosso mestre um mandato novo que é aquele de amar-nos como ele nos amou. Como dizia no início, a doutrina social cristã, ela brota do mandamento do amor de nosso senhor. A cidade, portanto, não é de alguns poucos privilegiados, ela é de todos, mas nem sempre isso é tão evidente. Então, eu escolhi aqui falas de dois papas, o Papa Emérito, Bento XVI, e Papa Francisco, onde eles iluminam a gente com relação a esse tema da participação nossa na vida social e na vida política. Do Papa Bento, eu escolhi um discurso que ele fez aos bispos do Maranhão no ano de 2010, quando esses bispos fizeram a última visita de limina que nós tivemos dos bispos brasileiros, que foi em 2010. E aconteceu no ano passado, não aconteceu, a gente já sabe por quê, por causa da pandemia. Então, aqui, o Papa tratou ao falar aos bispos do Maranhão de questões que nós podemos chamar de questões básicas do compromisso social. primeiro, ele lembrou, e nós aqui também queremos lembrar, que a igreja tem uma missão com relação à sociedade. Qual é essa missão? São palavras do Papa Bento, que eu quis recolher, porque são palavras que podem nos ajudar muito a entender do porquê nós, porquê nos interessa e porquê nós devemos, cada um a seu modo, cada um de acordo com aquilo que pode, com o seu carisma próprio, se comprometer com as realidades sociais. Ele diz, a igreja, na sua missão de fecundar e fermentar a sociedade humana com o evangelho, ensina ao ser humano, ao homem, a sua dignidade, filho de Deus, e a sua vocação, a união com todos os outros seres humanos. Quando o Papa Francisco fala de fratelli tutti, todos os irmãos, é isso aqui, minha gente, a igreja tem essa missão de ensinar que o ser humano tem uma dignidade única de filho e filha de Deus e que é próprio da vocação do ser humano a união com todas as pessoas, com quem pensa igual e com quem não pensa igual, com quem é católico e com quem não é católico, quem tem alguma crença e quem não tem nenhuma. das quais decorrem, lembrava o Papa, as exigências da justiça e da paz social conforme a sabedoria de Deus. Depois, nesse mesmo discurso, ele lembrou que nessa perspectiva, qual é o dever dos leigos e das leigas? O dever imediato de trabalhar por uma ordem social justa é próprio dos fiéis leigos. Eu destaquei aí que a maioria daqueles que participam conosco dessa aula, dessa live, são leigos. E é bom que o Papa Bento nos fale isso a partir da Deus Caritas O dever imediato de trabalhar para uma ordem social justa é próprio dos fiéis leigos e leigas, que como cidadãos, cidadãs livres e responsáveis, se empenham em contribuir para uma reta configuração da vida social no respeito da sua legítima autonomia e da ordem moral natural. Então o Papa chama a atenção para o dever primordial dos leigos. Finalmente ele fala do papel dos bispos. Ele atribui aos bispos no tocante a essa questão do compromisso social. Primeiro, o papel dos bispos e dos pastores é aquele de ajudar as pessoas na purificação da razão e no despertar para as forças morais. Depois, ele sugere também, como ele falou em Aparecida, uma catequese social e uma adequada formação na doutrina social da igreja, sendo muito útil para isso o famoso compêndio que eu mostrei para vocês lá no início da doutrina social da igreja. E falo para vocês que esse é um dos objetivos pelos quais eu incentivei a criação da Escola Fé e Cidadania Dom Adriano Hipólito, porque nós precisamos realizar essa catequese social e a adequada formação doutrinal da doutrina social da igreja, na doutrina social da igreja, para, como ele dizia, melhor ajudar os leigos a viver o seu compromisso cristão. Depois, um outro papel dos bispos que o Papa destacava aí, que é, em determinadas ocasiões, os pastores devem mesmo lembrar a todos os cidadãos o direito, que é também um dever, de usar livremente o próprio voto para a promoção do bem comum. Por isso, nós, bispos, também nos preocupamos nas épocas de eleições, mas também fora das épocas de eleições, de ajudar os fiéis, a todos, também a sociedade, a pensar sobre o valor do voto para a promoção do bem comum. o Papa Francisco. Eu recolhi aqui algumas intervenções pontuais do Papa, que nos ajuda também a pensar nesse compromisso que é próprio de todo cristão, de toda cristã. Primeiro, o Papa diz de onde é que vem esse compromisso social. e ele vai buscar lá no primeiro anúncio do evangelho, o querigma. O querigma é o primeiro anúncio, o anúncio de Jesus Cristo, Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo morto, Jesus Cristo ressuscitado. Ele lembra que o querigma possui um conteúdo inevitavelmente social. O Papa gosta de usar palavras fortes, como o bom latino-americano. é inevitável que ao acolher a pregação do evangelho a gente se comprometa com os outros. Ele diz no próprio coração do evangelho aparece a vida comunitária, o compromisso com os outros. Basta a gente ler o evangelho para ver isso. Jesus criou uma comunidade, a primeira comunidade cristã também tinha um compromisso muito sério uns com os outros. Então, o Papa lembra é a partir do próprio evangelho que brota o compromisso social. Depois, numa conversa que ele teve com jovens no dia 7 de junho de 2013, respondendo a pergunta de um jovem, ele disse essas palavras que ficaram famosas, mas que aqui no nosso contexto é bom a gente retomá-la. E aí ele diz temos que nos envolver na política, porque ela é uma das formas mais altas da caridade porque serve ao bem comum. E depois, o Papa também nessa mesma fala questionou as razões pelas quais a política estava suja. E ele dizia está suja por quê? Porque os cristãos não se envolveram nela com o espírito evangélico. Disse também que o fiel não pode se fazer de Pilatos e lavar as mãos. é fácil colocar a culpa nos outros, mas e eu o que faço? Perguntava o Papa. Eu me lembro que quando o Papa Bento esteve no Brasil em 2007, discursando diante do presidente Lula na ocasião, ele dizia que o Brasil é o país mais católico do mundo. Mas como então explicar tanta desigualdade social? Como então explicar tanta injustiça? Então, isso tem que nos questionar a todos, como dizia o Papa. Ninguém pode lavar as mãos e dizer não, eu não sou ocupado, eu também tenho a minha parcela aí, o que eu estou fazendo? Aliás, no final nós vamos terminar com esse questionamento. E o cardeal José Tolentino, que durante esse tempo da pandemia tem falado coisas muito interessantes, ele diz que uma das chaves do programa do Papa Francisco é mobilizar as comunidades católicas para uma tradução também política do Espírito do Evangelho. Bom, evitando sempre os reducionismos que o tema católicos e a política historicamente esse tema sempre encorreu. Por exemplo, o reducionismo de reduzir o cristianismo a uma espécie de messianismo político, o cristianismo confundindo com a prática política. Essa é uma tentação sempre recorrente e que hoje também nós estamos vendo alguns setores do cristianismo com essa tentação de confundir o cristianismo com a prática política. Ou, o outro reducionismo que é domesticar o cristianismo como religião do Estado ou um mero enfeite cultural, perdendo o cristianismo a sua função de profecia, de iluminar a realidade social. e o Papa Francisco foge dessas tentações porque ele solicita aos cristãos que tenham um espírito aberto, que não tenham uma visão exclusivista na vida pública, mas um espírito de abertura, de encontro, de colaboração e os cristãos nos tornemos parceiros na construção do bem comum, porque não só os cristãos promovem o bem comum, tem muita gente que não é cristã e que também promovem o bem comum. O Papa Francisco tem nos chamado a colaborar com os homens e mulheres de boa vontade, como já os anjos cantaram na noite de Natal. E também porque o Papa, com insistência, recorda o valor profético do cristianismo para uma vida ética. bom, queridos, temos aqui que correr, mas como vocês vão ficar com o material, depois vocês podem também voltar a eles com tranquilidade. Há outras maneiras de participar da vida em sociedade e aqui eu lembro do documento 105, que ao falar dessa participação na vida social, recorda que para a participação na construção da sociedade segundo os critérios do reino de Deus, não segundo critérios ideológicos, mas segundo os critérios do reino de Deus, três elementos são fundamentais. Primeiro, formação. Por isso, parabéns para você que está aí participando da escola de fé e cidadania e a escola tem que ser para nós um estímulo para que a gente possa crescer nessa formação. Depois, espiritualidade, porque sem a graça de Deus, sem o Espírito próprio de Cristo, sem a ação do Espírito Santo, nós não vamos a lugar nenhum e podemos nos deixar seduzir por outras propostas que não têm a abertura que o Evangelho tem. E o acompanhamento, que é tão importante, uma vez que ninguém pode caminhar sozinho e o Senhor nos quis como igreja, como comunidade eclesial. depois lembra também o documento que há outras formas de participar na política, na vida pública, na sociedade, os conselhos paritários de políticas públicas, os movimentos sociais, o Papa tem dado muita importância aos movimentos sociais, tem encontrado os movimentos sociais, os conselhos de escola, a coleta de assinaturas para projetos de lei, de iniciativa popular, pensemos, por exemplo, na lei da ficha limpa, que foi uma conquista de um projeto assim. Depois, o mesmo documento 105 sugere tantas outras iniciativas que eu gostaria aqui de retomar. Fala da necessidade de romper o preconceito comum de que a política é coisa suja e conscientizar os leigos e leigas de que ela é essencial para a transformação da sociedade. Por isso, se deve impulsionar os cristãos a construírem mecanismos de participação popular que contribuam com a democratização do Estado, com o fortalecimento do controle social, com a gestão participativa. Também, incentivar os cristãos a participarem dos partidos políticos e serem candidatos para o executivo e legislativo, contribuindo assim para a transformação social. Lá, ainda se diz que se deve incentivar e animar a constituição de cursos e ou escolas de fé e política ou fé e cidadania ou com outras denominações nas dioceses. E uma coisa também importante que nós, na diocese, estamos querendo implementar, que é acompanhar os cristãos que estão com mandatos políticos e os que participam de conselhos paritários, de políticas públicas, a fim de que vivam também a sua missão profética, porque sem acompanhamento a gente pode esmorecer, porque esse mundo, como a gente sabe, não é um mundo fácil de lidar, não é um mundo muito fácil de entrar e sozinho ninguém pode ficar. Então, a gente precisa também, como dizia antes, de acompanhamento. Mas aí são tantas formas sugeridas de participação do cristão na vida social. Vou finalizando, porque o tempo que me deram é um tempo que está estrangulando, já está acabando. Eu, pensando um pouquinho, lendo aqui e ali, eu deixo aí para a reflexão de vocês, que nós, como igreja em saída, temos que enfrentar como desafios diante da condição sociopolítica atual. Primeiro, é aquela que eu acho que é uma vocação muito bonita da igreja e, particularmente, da nossa igreja diocesana. Ser presença a modo de fermento. Eu gosto de lembrar que o fermento é sempre uma pequena parte. O sal é sempre uma pequena parte, mas que faz a diferença. Esse é um desafio importante. Fortalecer nossa identidade de cristãos, de filhos e filhas de Deus, de convicção nessas realidades que são os princípios da doutrina social da igreja. Pois, um outro grande desafio que a gente precisa enfrentar é o da reconciliação. A igreja deve ter como mediação a liberdade, a verdade, o amor, ajudar a sociedade a se reconciliar, começando essa reconciliação, quem sabe, dentro dos nossos próprios muros. E nessa perspectiva, eu acho que um outro desafio é aquele de gerar unidade com o uso de uma linguagem adequada e pelo testemunho nosso também de união. E, por que não lembrar, isso aqui é uma coisa que nós temos muito presentes, mas um desafio importante para a igreja e para a nossa participação na sociedade, acho que devemos também focar muito nisso, é a construção de processos de paz diante da violência do mundo, da sociedade, na família, ser verdadeiros sinais de paz. Poderíamos colocar tantas coisas, mas essas ideias me parecem que são tão urgentes, que nós sejamos uma presença que fermenta essa massa e ajuda a recuperar a história do nosso mundo, também que sejamos homens e mulheres capazes de gerar união e trabalhar na construção da paz. E eu termino, é um texto um pouquinho longo, vocês vão ter paciência, mas é o último slide, mas é tão bonito e precioso que eu quis ler com vocês esse texto, se você está aí na sua casa, também com o microfone fechado, você pode ler também, que é um texto que o Papa Paulo VI escreveu quando se cumpriram os 80 anos daquela primeira encíclica de doutrina social contemporânea, né, a Heronovaro, o Papa na 80ª Arveniens do ano de 1971, né, ele disse isso, que nos compromete a todos, por isso, com isso, eu quero terminar. seria bom que cada um procurasse se examinar para ver o que é que já fez até agora e aquilo que deveria fazer. Não basta recordar os princípios, afirmar as intenções, fazer notar as injustiças gritantes e proferir denúncias proféticas. Estas palavras ficarão sem efeito real se elas não forem acompanhadas para cada um em particular de uma tomada de consciência mais viva da sua própria responsabilidade e de uma ação efetiva. E é por demais fácil atirar sobre os outros a responsabilidade das injustiças sem se dar conta, ao mesmo tempo, de como se tem parte nela e de como, antes de tudo, o mais necessário é a conversão e, antes de tudo, mais é necessária a conversão pessoal. Esse é um tema de quaresma, viu? Esta humildade fundamental servirá para tirar a ação todo o caráter de intolerância e todo o sectarismo, como são proféticas essas palavras para hoje. Além disso, ela evitará também o desencorajamento diante de uma tarefa que pode aparecer como desmesurada, superior a gente. A esperança do cristão lhe provém, antes de tudo, do fato dele saber que o Senhor está agindo conosco no mundo e que ele continua no seu corpo que é a igreja e, por esta, na humanidade inteira, está realizando a redenção sobre a cruz e que esplandeceu no dia da ressurreição. E aí o Papa conclui, eu também, tal esperança lhe provém igualmente do fato dele saber que o cristão, a cristã, saber que outros homens estão também operando no sentido de se empreender ações convergentes de justiça e de paz. Existe, de fato, por detrás de uma aparência de indiferença no coração de cada homem, uma vontade de vida fraterna e uma sede de justiça e de paz que importa simplesmente despertar. E nós, como cristãos, como cristãs, somos chamados, chamadas a isso. Bom, minha gente, rapidamente, desculpe se passei um pouquinho da hora, mas era isso que eu gostaria aqui de comunicar a vocês nesse nosso encontro. Foi muito bom, acho que nos insere dentro desse processo da escola, da doutrina social, que deve nortear a nossa ação. Nós somos católicos, vivemos a nossa fé cristã e somos orientados pelos nossos pastores a agir, mas agir de forma consciente, tranquila e construindo a paz. Esse momento, geralmente, é muito bom que o Tobias conduza. O Tobias é excelente conduzir na condução desse momento de debate, de discussão entre nós, de pareceres e perguntas. Então, vamos aproveitar esse momento aí, nós temos aí uns minutos para mover também as nossas opiniões, algumas ideias e também fazer questionamentos. Fecho o meu microfone. Padre Ricardo, muito obrigado. Acho que acertamos quando fizemos o convite ao Dom Gilson na reabertura da escola nesse ano de 2021, quando fizemos o convite a ele para estar conosco. Pelo menos é isso que eu percebo, sobretudo, quando leio as mensagens aqui no chat. Tem mensagem aqui, por exemplo, que se a gente seguir a risca, vai deixar a agenda do Dom Gilson impossível, porque tem gente querendo ele toda semana, fazendo formação com o dono. Enfim, o Padre Renato já está se inscrevendo ali para falar, é só abrir o microfone, só antes, então, lembrando, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade, é só abrir o microfone e fazer essa pergunta. Procurando ser um breve para que possa passar mais pessoas comentarem, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, meu Deus. Só uma orientação, a nossa ferramenta aqui tem o levantar a mão, pode utilizar também o levantar a mão, eu vou levantar aqui só para testar, tá? Sinalizou aí? Está no canto inferior direito, tem uma mãozinha ali, é só clicar em cima quem quiser, que a gente, em seguida, passa o microfone, tá bom? Isso. O Gilson, a Cláudia Pamplona está sugerindo, não uma vez por semana, mas uma vez por mês, ou seja, todos os encontros da escola, eu gosto da ideia. Vamos lá, padre Renato. Você tem que abrir seu microfone, padre Renato. A gente está... botar outro na frente aí, depois o pessoal... ali vai... Carlos André, vamos lá. Então, tá bom. Carlos André. Boa noite a todos, eu estou aqui com um pouquinho de problema na internet, mas eu creio que vocês estão me escutando. agradecer a explanação do nosso bispo, Dom Gilson, muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo com a questão social dentro da diocese, e só queria fazer uma consideração, enquanto nós não fazemos uma experiência de fraternidade, a gente só vai olhar para o outro como um ser social, um ser político, um ser cultural, e nunca como irmãos. Talvez essa seja a diferença aí para muitas respostas. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado a você, Carlos André. Agora, consegui. Alô? Por favor, fique à vontade, padre Renato. Bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Obrigado, Dom Gilson. Boa, mas, vibrei, porque voltei aos tempos da minha, da idade de sovintura, seminário, quando estudávamos a doutrina social da igreja. Nós estudamos por três anos a doutrina social da igreja. Hoje, me parece que está faltando esta dimensão. Quando fala de problemas sociais, de questões sociais, logo, somos taxados de teologia de libertação, de esquerdista, porque não tem, não se tem conhecimento, não é, por, dos pais, homens, da doutrina da social, muita polêmica, também que tem agora nessa campanha da fraternidade que é maravilhosa, é porque desconhecem o que que é a aplicação gédio na história concreta. não se quer aplicar o evangelho na história, o evangelho é para transformar a realidade do ser humano, sociedade e de todo. Então, acredito que temos uma falha na igreja muito grande, porque me faz mais formação sobre a doutrina da igreja que é o evangelho aplicado à história como a mediação da igreja, porque hoje cada um faz a sua via, faz a sua intervenção, sem a bíblia, nem o papo, nada, nada, cada um vai para a sua cabeça. Agradeço muito, agradeço muito. Agora, o que que se pode fazer para melhorar essa situação? Eu não quero julgar padres novos, mas vejo que os padres não tem essa dimensão, o evangelho está no céu, mas se se coloca na realidade, logo, a gente é vista em uma certa forma de esquerda, sei lá o que, eu me sinto mal nisso, porque eu acho que não é verdade, é aplicação concreta do evangelho na história. O que o senhor acha, Dom Dils? Sim, eu estou de plena acordo. Agora, o senhor mesmo falou, não é, padre Renato? O senhor teve três anos de doutrina social da igreja. Eu tive, na teologia, tive um semestre de doutrina social da igreja, já foi alguma coisa. Hoje, eu não sei, de fato, os nossos currículos de teologia, porque tiveram que se adaptar também ao MEC, para, enfim, estão um pouco estrangulados e me parece que a doutrina social da igreja é um elemento. precisa ser mais contemplado na formação dos presbíteros, mas também de um modo geral. Iniciativas como essa das escolas de fé e cidadania, eu creio que, pouco a pouco, podem trazer esse fermento. É impressionante quando a gente lê de Leão XIII, não é? De Leão XIII a Francisco, a riqueza da doutrina social é impressionante. Agora, como o senhor falou, há muita ignorância. Então, as pessoas acabam identificando posturas sociais coerentes com o Evangelho como se fossem ideológicas, porque desconhecem a doutrina social da igreja. Então, eu creio que nós temos que fazer esse trabalho. Muito bem. Então, fica à vontade para fazer o seu comentário ou sua pergunta. Cláudia Pamplona. Obrigado, pode terminar. Boa noite. Obrigado, queridíssimo Dom Gilson. não tinha tantos conhecimentos da doutrina da igreja e a explanação foi maravilhosa e enriquecedora. Mas, diante da realidade que eu estou inserida aqui na Diocese de Nova Iguaçu, eu percebo que quando nós assumimos o nosso papel de responsabilidade na doutrina da igreja, seja na forma da justiça, de tantos topos que ficou, nós muitas das vezes encontramos por questões ideológicas até desconhecimento, mas briga dentro da própria igreja, desconforto de outras pessoas. E aí, qual seria a sugestão que o senhor nos deixa para a gente estar enganjado naquilo que é pertinente ao cristianismo, aquilo que devemos fazer, mas sem ser um instrumento de discórdia, continuar levando a paz? Eu creio que o grande desafio que nós temos hoje é aprender a dialogar. Dialogar não é fácil porque supõe uma atitude de abertura para com o outro, mas alguém pode começar. Se, de repente, aquele com quem eu quero dialogar é intolerante, eu, pelo menos, posso escutá-lo com mais tolerância. Preciso ali praticar, de alguma forma, o amor. Depois, eu acredito muito também na força da formação. Eu creio que nós estamos cheios de gurus por aí, que, de repente, desconhecem ou desprezam aquilo que é próprio da Igreja Católica. Na Igreja Católica tem um ensinamento autorizado, que tem a chancela do Papa, dos Bispos. Creio que, às vezes, está faltando essa formação básica, quem é que na Igreja pode nos orientar? Não é o guru tal, o guru tal, mas se aquilo que aquele guru diz está sintonizado com a doutrina do Papa, com aquilo que os nossos Bispos ensinam, ótimo, mas me parece que está faltando um pouco isso aí e creio que dá parte de cada um de nós o esforço de procurar dialogar com todo mundo. Eu acho que agora é hora da gente aprender a ouvir todo mundo. Não é uma tarefa fácil, vamos pedir essa ação do Espírito Santo, os apóstolos falavam todas as línguas e todo mundo entendia, talvez nós precisamos pedir um pouco mais também a luz do Espírito Santo para isso. Amém. O Matheus e a Dilma escreveram a pergunta, eu queria propor que eles fizessem a pergunta aqui ao vivo para o Dom Gilson, Matheus primeiro e depois a Dilma Melo. Enquanto eles tomam coragem de fazer a pergunta para o... O Matheus está dizendo que está impossibilitado de fazer a pergunta, eu vou ler a pergunta dele, tá bom, Dom Gilson? Para todos ouvirem. O Matheus escreve assim, obrigado, Padre Renato, é exatamente o que eu queria dizer. E aí ele faz a pergunta, como ajudar a igreja a entender que a luta pelos pobres é uma opção preferencial feita nas conferências episcopais? É a pergunta que ele faz. E Dilma, você faz a sua pergunta, amiga? Ela vai me responder aqui. Enquanto a Dilma decide ali se ela pode ali, não sei se ela está podendo falar, eu quero lembrar algo que o Dom Gilson tem insistido. Aliás, Dom Gilson, somos testemunhas e Dom Gilson é aquele que impulsionou e que deu a sugestão da criação da escola. Mas nós, leigos e leigas, não podemos abrir mão dessa participação. Não é, Dom Gilson? Tem insistido e hoje, inclusive, teve o cuidado de fazer referência ao documento de CXC, porque às vezes nós, leigos e leigas, não conhecemos. Ok, Tobias. Pode falar, Dilma. Oi, posso falar? Pode, fica à vontade. Boa noite a todos, boa noite, Dom Gilson. Bom, vou tentar ser rápida. Eu venho observando que ao longo do tempo a presença da nossa igreja, ela vem se distanciando de alguma forma da sociedade. E eu gostaria de saber, do Dom Gilson, que medidas seria necessário para que essa presença, uma presença real da nossa igreja, para que ela possa otimizar as ações ao lado realmente do povo. Eu sinto isso porque eu acho que a igreja de uma certa forma deixa um certo vazio. As pessoas vão à igreja às vezes, mas na verdade acaba deixando um grande vazio nessas pessoas. E a minha observação vem porque eu sou uma leiga ativa na igreja, eu tenho uma formação de teologia aí no seminário Paulo VI, com as turmas para leigos, e também sou professora de jovens e adolescentes e eu venho observando um grande vazio da presença da nossa igreja. Então eu gostaria de saber que medidas seriam necessárias para que essa houvesse uma otimização da nossa igreja. Bom, o compromisso da igreja, Dilma, é o compromisso de cada cristão. Nós vivemos numa realidade social tão, digamos, tão preocupante com tantos desafios e nós precisamos despertar uma consciência geral de todos os cristãos desse compromisso. Depois, nós como igreja na Diocese Nova Iguaçu também percebemos que precisamos e estamos tentando fazer isso, articular melhor as nossas pastorais sociais e nossas ações sociais. E o que a gente vai descobrindo com muita alegria é que nós temos muitas iniciativas sociais, mas essas iniciativas muitas vezes são fragmentadas, estão enfraquecidas, estão distantes e a gente precisa, talvez, um elemento que eu digo para você que eu não tenho as soluções para isso, mas algo que pode ajudar, a gente precisa também se unir mais como pastorais sociais, como realidades sociais, um ajudando o outro, um cooperando com o outro. e eu creio que isso pode ser um fator que nos ajude. Depois, nas paróquias, é preciso fomentar isso no meio das pessoas. Quando eu era adolescente, na minha comunidade tinha um grupo vicentino e um senhor fez uma proposta para os jovens, vocês não querem ser vicentinos? Aí fizemos um grupo jovem e cresceu um movimento vicentino forte entre os jovens. É lógico que aquilo dava para a gente uma sensibilidade social. Toda semana a gente tinha que visitar uma família, tinha que correr atrás de situações complicadas da vida das pessoas, ajudar a ir para a escola, fazer... Lógico, então acho que falta um pouco isso nas nossas paróquias também, esse sentido do compromisso com o outro, que é o compromisso do amor, é o compromisso fraterno, concreto. Nós precisamos fomentar mais isso em todo mundo. E, Matheus, com relação à sua pergunta, Matheus? Olha, a gente viu o esforço do Papa, a gente viu o esforço da Conferência Episcopal, eu creio que nós temos que assumir isso de uma forma, aproveitando também aquela resposta que dei para a Dilma, de uma forma coletiva, não só os pastores têm que fazer isso, nós também temos que divulgar mais os documentos, a doutrina social, as iniciativas, agora, por exemplo, toda essa incompreensão que a gente está vendo com relação à campanha da fraternidade, por causa de um elemento ou outro, do texto base, nós que sabemos que a campanha da fraternidade é maior do que tudo isso, então, vamos continuar promovendo nas nossas comunidades, eu creio que também nós precisamos acreditar, eu falo isso sempre, meu refrão, mas isso cai no meu coração, pode cair no seu, na força do grão de mostarda, sabe, a gente tem que acreditar na força do grão de mostarda, nós temos a semente do reino, a semente do reino cresce misteriosamente, como Jesus falou, a gente não sabe como, mas nós temos é que fazer o nosso papel, a nossa missão, isso sim, temos que todos nós pegarem junto e fazermos a nossa missão e o nosso papel. Muito bom. Está escrita a Valéria e depois o Zé Carlos. Valéria. Boa noite, Dona Júlio. Boa noite. Quando o senhor ia colocando os slides, a todo tempo eu fazia, no meu pensamento, um link com a Laudato Si e a questão ecológica, né? Dentro dessa crise humanitária que a gente vive, de forma social, moral, ecológica, quais os desafios que nós, como leigos, temos para ter uma postura cristã, de acordo com a doutrina social? Os maiores desafios que a gente pode encontrar. Bom, eu procurei ali, no finalzinho da minha exposição, identificar alguns desafios que cada um, no seu particular, pode assumir. essa questão ecológica que eu sei que é um pouco a sua sensibilidade, a sua preocupação, que deveria ser também, deve ser, de todos nós, é preciso ir fomentando essa mentalidade nova, né? Nós temos aí documentos fantásticos, Laudato Si, temos a Fraternitude, temos todos, a riqueza daquilo que nossos bispos ensinam, daquilo que o Papa ensina. Então, eu vejo também, Valério, como um grande desafio realmente a gente abraçar a formação. Eu participei de uma live da CNBB nessa pandemia e uma professora de Belo Horizonte, da PUC de Belo Horizonte, dizia que ela sentia que a igreja precisava ter mais iniciativas de formação para os seus leigos. e nessa live uma leiga da nossa diocese fez um comentário no Facebook, durante a live, dizendo, olha, na diocese Nova Iguaçu a gente até tem que escolher, porque tem tantas opções, não é? Então, quer dizer, também não é que seja assim, não vamos exagerar, mas, de fato, eu creio que a formação, mas uma formação que não seja superficial, uma formação mais profunda, ela é importante, a espiritualidade também, nós precisamos acompanhar a formação com a espiritualidade, e daí o engajamento, o comprometimento, nem todo mundo se compromete da mesma maneira, mas, onde a pessoa está, ela pode se comprometer. Uma vez, uma amiga minha dizia que o paroco dela disse, poxa, você não se compromete com nada aqui na paróquia, você é uma pessoa de tanto valor, e ela disse, olha, padre, eu sou professora, eu dou aula de manhã, de tarde, tenho cinco filhos, então, quer dizer, ela lá, no trabalho dela, como professora, ela se comprometia a partir da sua fé, e na sua família também, às vezes, nós perdemos tempo não nos comprometendo como cristãos no lugar onde a gente está, a gente acha que só numa ação coletiva diocesana ou paroquial é o compromisso, não, o compromisso é onde a gente está também, é lá que a gente tem que ser fermento. Muito bom, obrigado, Valéria. Zé Carlos e em seguida Edmilson, que eu imagino que seja o padre Edmilson, Zé Carlos. Boa noite a todos e a todas, D. Gilson, na eleição que nós temos agora, a gente percebeu que na nossa diocese saíram vários candidatos abrigados a nossa dívida. E nós, o sucesso é sumido do mínimo, muitos candidatos e a gente não conseguiu a eleição. O que a gente percebe é que a gente fica muito sozinho nas eleições. Isso não é uma questão de a gente mudar um pouco a tática de o sério e ter uma outra visão com relação a isso, porque, por exemplo, hoje a gente tem a carta da diocese ali da Nafarota, mas isso não transforma nada, isso não muda nada. E a gente vai vendo que hoje as eleições têm outros elementos, como a cura de voto, como concorrer com a milícia, setor de milícia. ou a gente acabou não elegendo praticamente ninguém. Como o senhor vê essa situação se a gente precisa mudar um pouco essa visão da diocese com relação às pessoas enganjadas que saem de candidato? Ótima pergunta, Zé Carlos. É uma pergunta que nós também temos nos colocado nas nossas reuniões, nos nossos conselhos. Eu vou te responder de uma forma muito simples, superficial, mas eu acho que a gente tem que cada vez mais ser uma igreja menos clericalista e os leigos assumirem realmente o seu papel. Quem tem que fazer essas articulações? São vocês, leigos, não é o bispo. A gente orienta, o nosso papel é aquele da orientação, dos princípios, mas essas articulações, pois é, chovem candidatos, católicos, cinco ou seis. e por que vocês leigos não fazem uma articulação e dizem vamos apoiar fulano? Não, tem que sair todo mundo, não sei, mas para dizer, eu acho que a gente precisa ser uma igreja menos clericalista e que os leigos assumam mesmo o seu papel na sociedade. Quer dizer, essas coisas não tem que esperar do bispo, isso tem que ser uma iniciativa de vocês leigos, interessados pela política, vocês têm que articular mais suas candidaturas, as eleições, a diocese tem sempre a iniciativa e vai continuar sempre tendo as suas iniciativas, mas tem coisas que já saem da nossa alçada, porque nós, como bispos, padres, nós não podemos assumir uma postura partidária, porque nós temos que ser apartidários uma vez que no coração de um bispo tem que caber todo mundo, do lado A e do lado B, entendeu? Se eu faço uma opção por um partido eu já excluo o outro, eu não posso excluir ninguém. Agora, vocês como leigos podem fazer suas articulações, entendeu? Antes, antes, obrigado, Zé Carlos, pela pergunta, antes do padre Edmilson, que está sempre conosco em todos os encontros da escola, pelo amor de Deus, leigos e leigas, olha o que que o bispo falou, olha o que que o bispo nos falou, os leigos do Brasil inteiro querem ouvir isso, Dom Gilson estava falando, a Clara estava ali batendo palma, é isso, desculpa fazer esse, ainda mais que está gravando, tudo quanto é leigo quer ouvir isso, tá bom, desculpa, padre Edmilson. Boa noite, a minha pergunta tem a ver assim como o segmento que o Zé Carlos falou, que Dom Gilson muito bem nos orientou quando ele falou da polis política. Uma questão que me inquieta muito é que quando chega a época das eleições, a gente acorda para as eleições votar em candidatos, etc e tal. E durante todo esse período outro em que a gente já votou, já tiveram os vitoriosos, a gente a gente fica preocupado em que esse vazio tantas vezes acontece, de certo modo Dom Gilson acenou muito bem. Agora, é uma questão da pastoral social que muitas vezes quando a gente faz a colocação, você tem que falar em polis política em alguns pontos e muitos nossos paroquianos nas comunidades não gostam, já vem eles falar em ação política, então o método que a gente precisa alcançar para que durante esse tempo dos quatro anos em que já estamos eleitos, para a gente fazer um acompanhamento como a gente Dom Gilson pode trabalhar melhor, o senhor já explicou bem, mas é uma coisa que me quieta muito, chega a época aí todo mundo lembra que é hora de votar, mas esse período a gente precisa acompanhar, não é precisa ver como está a nossa cidade, como está a Câmara de Vereadores, como as coisas estão caminhando, me inquietam muito, essa é a questão. Ok, padre Edmilson, obrigado, é a sua inquietação e você sabe, porque você participa conosco de conselhos, também é a nossa preocupação como diocese, como bispo e nós vemos que temos um desafio, como, que instrumentos usar para acompanhar a vida a vida pública, especialmente acompanhar nossos irmãos que têm um cargo público, que têm um compromisso com a sociedade, para que ele possa ser fermento na massa, é isso que interessa, fermentar com o evangelho, não é para colocar a igreja em evidência, Deus nos livre disso, mas é para fermentar com a força do evangelho a ação política dele, então, a gente tem esse desafio e temos conversado sobre isso, não é, padre Edmilson, mas, talvez, aquilo que respondi para o Zé Carlos sirva também para te responder, no sentido de dizer que os nossos leigos também precisam assumir esse papel do acompanhamento, temos o desafio do acompanhamento, ainda não estamos respondendo a isso, vamos ver como a gente pode responder, mas temos essa iniciativa tão boa que tem provocado reflexão e a partir da reflexão certamente vai nos dar orientação para a ação, que é essa iniciativa da Escola de Fé e Cidadania, depois temos tantos outros elementos sociais na vida da nossa diocese, as pastorais sociais, os Centros de Direitos Humanos, o Fórum Grita Baixada, a Casa do Menor, a Casa Solidariedade, acho que essas realidades também podem nos ajudar nesse processo de acompanhamento. Muito bom. Obrigado, Padre Edmilson. Pierre, por gentileza, agora, Pierre, se você me permite, além da sua pergunta ao Dom Gilson, você poderia aproveitar a oportunidade, já que Dom Gilson está insistindo, inclusive, com a necessidade da formação, você poderia já comentar aqui conosco sobre o que que vocês estão preparando para nós de formação. Conta para a gente, além da pergunta para o Dom Gilson. Obrigado, Tobias, boa noite a todos, boa noite, Dom Gilson. Então, eu vou em parte, Tobias, então, primeiro trazer o que a gente está pensando, como Centro de Direitos Humanos, a gente está criando um curso de formação para conselheiros de direitos, eu e o Padre Márcio estamos acabando agora para apresentar para o Dom Gilson pela Escola de Formação Fé e Cidadania, eu fiz uma capacitação pela CNBB, então, sobre esse tema, participei dos encontros muito bacanas, estamos estudando, eu e o Padre Márcio para estar tentando multiplicar para a nossa diocese toda essa informação e exatamente pega essa questão de doutrina social da igreja e a questão de direitos e deveres e representatividade em conselhos de direito. Uma das vertentes que a gente está é também criar uma escola de conselheiros, de capacitação em conselheiros, a gente primeiro pensa no curso, mas a ideia que a gente sempre teve era criar uma escola de conselheiros e aí conselheiros no sentido amplo da palavra de conselho, conselheiro de direito, onde você pode entrar no conselheiro tutelar ou num conselheiro de direito igual nós representamos a diocese em vários conselhos, tanto a nível municipal quanto a nível estadual e outros órgãos da diocese também tem essa representação. E a minha pergunta para o Dom Gilson tem exatamente a ver com isso. A formação é um fato importante que ele trouxe e na própria exposição ele fala de participação em conselhos de direito com essa relação e a gente pensa muito em como trazer o cristão leigo para estar participando dessa formação, para estar representando a diocese nesses lugares, nesses acentos que a diocese pode ter essa representatividade. Então, seria mais ou menos isso. Além da gente fornecer essa formação e essa capacitação, como que nós poderíamos estar trazendo essas pessoas até a diocese, como criar o interesse dessas pessoas estarem participando junto conosco nessa representatividade da diocese. Nós, Pierre, nós temos uma rede muito grande nas nossas paróquias, comunidades, eu creio que temos o desafio de vender, se me permitam, me permita essa expressão, vender o nosso peixe para os padres também. Acho que será muito importante que a gente faça essa articulação com os padres, porque ali se alcança essa capilaridade que a igreja já tem de chegar em tantos lugares. Isso por um lado. Depois, por outro lado, o cristianismo foi crescendo pela força do Espírito Santo, a gente sabe, também pela força da sua mensagem, que é uma mensagem que tem a ver com os anseios do coração humano, mas através de pessoas concretas que iam falando sobre. E hoje nós temos, graças a Deus, muitas maneiras de chegar a outras pessoas. Temos as redes sociais, temos a internet, mas também não podemos nunca deixar pensar no valor do testemunho de cada um. Cada um deve fazer a sua parte também nisso. Aqueles que estão comprometidos aqui, por exemplo, nessa escola, agora estamos com 68 participantes. Imagine se cada um se comprometesse a divulgar isso, a falar da escola, a falar dessas iniciativas tão boas que o CDH está preparando para a gente. então eu creio que nós temos que envolver muita gente nisso. Nós temos a rede das nossas paróquias e comunidades, nós temos aqueles que já estão envolvidos nas pastorais sociais que podem também contribuir muito, temos o testemunho de cada um. Então acho que a gente precisa levar isso a sério, até porque hoje as pessoas têm uma sensibilidade maior para a questão social. estão acordando um pouco mais para essa questão social. A gente tem visto isso na atuação do Papa Francisco, como é que há uma tensão no mundo inteiro para escutar aquilo que o Papa fala, porque esses temas são temas que estão preocupando a humanidade inteira e que as pessoas não é que tenham resposta para eles, mas nós temos caminhos e podemos humildemente oferecer os nossos caminhos. Tá bom? Pierre, muito obrigado. o Pierre que foi um dos professores do curso que em 2019 a diocese realizou para preparar os candidatos a conselheiros e conselheiras tutelares que, graças a Deus, deu bons resultados. Quem teve a oportunidade de assistir a aula com o Pierre sabe como é bom, vale a pena. Obrigado, Pierre. D. Gilson, tem uma última pergunta, eu estou considerando que a última pergunta já são 8 e 46, para em seguida as suas considerações, eu também queria fazer uma pergunta, naturalmente, mas o João Oscar, o João Oscar, ele faz uma pergunta interessantíssima, interessantíssima, eu queria ler aqui, ele está com dificuldade de falar, eu queria ler. D. Gilson, a doutrina social da igreja é uma construção histórico-teológica, ela precisa adentrar no tempo em que vivemos e como ela chega nas juventudes. Que bom, João Oscar, que você falou nas juventudes, não é? Que bom, que bom. Juventudes tão plurais, tão viva e tão inquieta. Difícil, não é? Para o D. Gilson. Não dá para tentar uniformizar os jovens, mas quais caminhos a doutrina social da igreja poderia apontar para as juventudes? Olha, é uma pergunta que não é fácil de responder, até por aquilo mesmo, João Oscar, que você apresenta, que nós estamos encontrando também como desafio no nosso trabalho com os jovens e as jovens, não é? Que é essa pluralidade e, ao mesmo tempo, o interesse. Mas eu creio que o caminho melhor é aquele do testemunho da caridade, do testemunho do amor. Os jovens, às vezes, querem saber pouco de teoria e querem saber mais de prática. Então, eu creio que nós poderíamos oferecer aos jovens mais experiências desse contato com as realidades sociais, que nos ajudam a tocar, como fala o Papa com tanta propriedade, a carne de Cristo chagada. É preciso, e para mim, os jovens nisso podem nos dar muita lição, é preciso favorecer que os jovens despertem para a compaixão. Uma vez que a gente desperta para a compaixão, depois a gente pode também traduzir, porque esse é um esforço que nós precisamos fazer com relação à doutrina social da igreja, traduzir a doutrina social para a catequese infantil, para a iniciação cristã, para a catequese adulta, para todo mundo. A doutrina social da igreja é uma doutrina que precisa chegar ao coração de todo mundo. Mas eu creio que um caminho que a gente poderia talvez facilitar para a juventude é o caminho da compaixão, o caminho da experiência da caridade. Eu, quando vou na... Não é porque o padre Renato está aí, não, acho até que eu vi que saiu, mas quando vou à casa do menor, eu fui lá alguma vez, agora, mês que vem, vou também passar o dia lá com eles, eu vejo que isso toca, isso toca as pessoas, toca os jovens. Alguém que ama, você e também a possibilidade de amar o outro. Eu creio que a gente poderia talvez favorecer aos jovens mais experiências de compaixão. Muito bom. Nós estamos encerrando, mas aqui, assim, estamos encerrando, mas, Dom Gilson, no sábado que vem nós teremos o lançamento da campanha da fraternidade e da sexta semana social brasileira na diocese. Estamos encerrando, mas eu queria pedir ao senhor que, nas suas considerações finais, falasse a respeito, não é? Para, além de estimular todos e todas a acompanhar pelas redes sociais, mas que falasse a respeito da importância da campanha da fraternidade na nossa diocese e desse belo casamento da campanha da fraternidade com a sexta semana social brasileira? Eu sempre lembro o contexto em que a campanha da fraternidade acontece. Entre nós, bispos, algumas vezes discutimos, não é uma discussão fechada, mas me parece que é aberta. Se não convém fazer a campanha da fraternidade fora do tempo da quaresma, uma vez que o tempo da quaresma é um tempo muito forte, é um tempo que tem uma espiritualidade intensa, mas já desde as origens se viu que o tema da campanha da fraternidade é uma proposta que se faz coletivamente à igreja de um gesto de caridade quaresmal. E o tema do diálogo, como tive a oportunidade de falar já, é um tema de extrema oportunidade. eu tenho inclusive indicado e aqui aproveito para indicar um texto que pode nos ajudar muito e ser bastante complementar que é o capítulo sexto da Fratelitude, não sei se vocês já leram a Fratelitude, mas é um texto interessante para nos ajudar a entrar um pouco nesse espírito do diálogo que o Santo Padre e que a igreja está procurando manter internamente, vemos que esse tema já nos mostrou que há uma necessidade de diálogo entre nós católicos, depois com os outros cristãos, depois com a sociedade e etc. Então, é uma oportunidade que nós vamos ter durante a quaresma, mas não só, durante todo o ano, de continuar aprofundando no assunto junto com a sexta semana social que já começou com muita força aqui na nossa diocese, com Tobias e Companhia Limitada que estão aí levando adiante isso. Então, eu pediria a vocês que se unissem a nós através dos meios de comunicação, procurassem também cada um fazer aquela pergunta que o Papa Paulo VI nos fazia, o que eu tenho feito, o que eu posso fazer para fomentar seja a campanha da fraternidade, seja a sexta semana, eu, pessoalmente, porque depende também de cada um de nós e esse tempo da pandemia tem mostrado que as ações individuais são importantes também. O Papa Francisco quis que esse ano fosse o ano de São José e ele dizia eu quis que esse ano fosse o ano de São José porque a pandemia nos fez ver a importância das pessoas simples. Então, a gente também tem que valorizar o que cada um pode fazer de diálogo. O fermento é a semente do reino de Deus. Então, até lá e vamos adiante no nosso trabalho. Que Deus abençoe todo mundo e aproveitemos o espírito da quaresma para fazermos essa caminhada para a Páscoa do Senhor, cada um procurando aquele elemento de conversão que Deus lhe sugere nesse tempo tão rico. D. Gilson, muito obrigado pela presença entre nós, muito obrigado pelo estímulo que tem dado a escola, ao contrário, na verdade, não é o estímulo que tem dado, já que a escola foi sugestão sua. Eu, mais uma vez, digo, lembro sempre, eu sou testemunha disso, estava lá quando o senhor sugeriu a criação da escola. Muito obrigado, muito obrigado pelo incentivo, muito obrigado por ser o pastor que é. obrigado a cada um e cada uma que estão aqui presentes. Padre Ricardo? Então, como a gente sempre pede alguém, um dos colegas, Padre Edmilson, que é um assíduo frequentador da nossa escola, pode fazer a oração final, por favor? Muito obrigado, Padre Ricardo, muito obrigado a D. Gilson também. Esse tempo de quaresma é um tempo realmente, como D. Gilson lembrou, da gente fazer um retorno ao senhor, uma nova caminhada, como lembrava bem ontem a primeira leitura, não é? Da Santa Missa. Esse retorno deve ser corajoso e ao mesmo tempo deve ser também ao encontro para com o próximo, meu irmão, minha irmã. Então, que o senhor Deus nos abençoe, que nossa campanha da fraternidade seja acolhida e acima de tudo possa ser bem trabalhada dentro das dimensões de diálogo, abertura e acima de tudo comunhão e participação. Que o nosso Deus todo poderoso nos dê uma boa noite e eu pediria a D. Gilson que nos desse a bênção final. Bom, o senhor esteja convosco, ele está no meio de paz. Que o Deus da paz, da bondade, da misericórdia, do amor, da fraternidade, do diálogo, derrame sobre cada um, cada uma suas bênçãos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todo mundo. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso?